Thomas Johann Seebeck Thomas Johann Seebeck, nascido a 9 de abril de 1770 e falecido a 10 de dezembro de 1831, foi o físico responsável pela descoberta em 1821 do efeito termoelétrico. Seebeck nasceu no seio de uma bastada família germano-báltica de comerciantes em Reval, atualmente Itália, capital da Estônia. Formou-se em medicina em 1802 na Universidade de Gottingen, tendo optado por dedicar-se à física. Em 1821, descobriu o efeito termoelétrico que refere que uma junção de metais distintos produz uma tensão elétrica cujo valor depende dos materiais que a compõem e da temperatura que se encontra. Este efeito é conhecido como efeito de Seebeck e é neste princípio que se baseia o funcionamento do termopar. Magnetismo e calor Thomas Johann Seebeck Ainda que não estejam claros os argumentos para assumir essa posição, Seebeck considera que não é a eletricidade em si que causa a polarização magnética no circuito como um todo. Como as eletricidades mais e menos e se anulavam no interior da bateria voltaica quando o circuito era fechado, não era o conflito elétrico que provocava o efeito magnético observado pela deflexão da bússola. Neste sentido, ele está em desacordo com a teoria de Oester, a qual mencionava que o conflito elétrico se estendia ao redor do fio, alterando as propriedades magnéticas da matéria 10. Seebeck concorda com a configuração da polarização magnética transversal ao fio, mas o que a causa não é o conflito elétrico. Para Seebeck, a diferença de temperatura não influencia nas polaridades elétricas e, portanto, não há uma relação entre calor e eletricidade e magnetismo. Apenas calor e magnetismo. 3 6 6 6 7 8 7 E aí